Boa tarde, para publicar um vídeo de uma peça que encontrei em Bauru, tem várias, você passa por diversas delas todos os dias, ela é uma peça útil e é só que essa peça tem uma característica, e poucas tem, de vez em quando você vê algumas, mas todo mundo passa e não percebe isso, mas como despertou muita curiosidade, porque eu tentei com um colega que tentasse adivinhar qual peça é essa e não conseguiu, aí eu vou publicar o sábado, até porque, para despertar a curiosidade dele, e muita gente vai perceber que passa por isso, tem em todos os lugares que você vê, mas você não coloca reparo, devido a peculiaridade da peça, é isso, rolê urbano.